Estou a colher na fogueira, o olho é o fogo miço Estou a dormir o beat com a música tão compromisso Viciar as ruas, drogas, eu sou novo comprimido Tô pós-pós-conigas que se sentem oprimidos Ai, me mitem, quando eu entendo o game, essa merda mudou Me tornei um favorito, nova escola facilitou Eles escrevem muito pra depois cantar sem flow Eles me levam no beat, nego vou Onde ninguém basou, onde o mundo parou Onde todo mundo é bom, amor se paga com amor Onde temos drop como louvor Onde a gente só agradece ao senhor Nesse bairro perigoso, se desbolo em silêncio Onde chupa um gasolina e outro estupa o paciente Onde quem comanda e quem está polícia, sou a ciência Aqui te dão bofada a cara, depois vão te mandar rir Não se vem te der maluco, eu chupo o cona normal Em breve inteiro, rap pra lá eu nem fiz por acidez Quero ser melhor do game, te tá afim a presidência A gente planta o que colibra lá que ninguém me meia E tantas mais que eu, isso é meme Toda mano me é um quarto gemo Ai, uma, 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 uma Não sei vocês, eu tô longe Mistura, ficha, feijão e arroz Delevação, um quíndice, que somos dois Mundo não para aqui, antes de eu morrer vou conseguir Enquanto o peito bate, não pare de insistir Vivo do meu jeito, se puder eu posso rir Sem nada temer, não sou calma, mulher Deus ajuda quem matruca, já não ando dormindo Preocupado com o futuro, táz a pensar, poupada na B E prexas que roupa atrás, manda a boca, tá e se se bi Deus não gosta, burro, brada, não se viva em si Mundo da volta, mas ainda tamo aqui Táz a praticar, mas tipo, nunca faz dormir Rala teu no beat, se eu sou um tada de 20 Rala teu psiqui, me diz e não para, desço Sua nova praga, tua dada na cara Essa minha cara ficou bem cara Não fala atrás, brada, vem me encarar As ruas sabem que eu sou o cara Tu atira, rabão, me aboto, uma arma Que combate o corpo da mente, coração não sente nada Taz a mata, ontem magoar Se você pedir favor, vão te humilhar Já ninguém mais dá pra estar Essa é a realidade, brada, deixa me encarar Rei da selva e leão Tu a mudar a história, brada, eu sou um novo tarzã Eu tô farto deste lugar Mas não paro de rezar Deus o abençoar Sei que meu tempo vai chegar Até parece engraçado Você faz tudo sozinho, os pais da crítica depois vão vencer É tendo um nosso Que dá um gosto, é? Você faz tudo sozinho, os pais da crítica depois vão vencer